Deixe essa boneca, faça-me um favor Deixe isso tudo e vem brinca de amor De amor, de amor Oh meu bem, lembre-se que existe por aí alguém Que tão sozinho vive sem ninguém Sem ninguém, sem ninguém Menina linda, eu te adoro Oh, menina pura, por favor Oh, menina pura, por favor A boneca vai quebrar Ah, vai viver a rumo nosso amor Oh meu bem Deixe essa boneca, faça-me um favor Deixe isso tudo e vem brinca de amor De amor De amor Oh meu bem Lembre-se que existe por aí alguém Que tão sozinho vive sem ninguém Sem ninguém, sem ninguém Menina linda, eu te adoro Oh, menina pura, por favor Oh, menina pura, por favor A boneca vai quebrar Oh, menina pura, por favor Oh, isso é amor, oh, isso é amor, oh, isso é amor